Não tem mais desculpa, gente. De domingo a domingo, bela cá, almoço com churrasco. Você vai trazer a família, vai trazer os funcionários para confraternização, vai trazer os amigos, vai trazer todo mundo. Eliomar, eu estou surpreso porque, pô, o churrasco é bom, aquela mesa de saladas é legal. Fora o almoço com churrasco, tem sobremesa incluso. Com certeza, sobremesa. Frutas também, variadas. Gente, sabe o preço? R$ 11,90. Menos de R$ 12,00. Você come à vontade? À vontade, pode servir e pedir, Rui. Ai, ninguém fica bravo. De jeito nenhum. Gente, que legal. E tem mais, de domingo a domingo, R$ 11,90. Na hora do almoço, tem um chope. O que você fala? É puro malte, é isso? Chope puro malte. Puro malte. Isso, ótimo. Melhor chope. Agora o preço. Por isso você tem que convidar os amigos de sexta-feira, fazer aquela confraternização, agora final de ano, amigo secreto. R$ 1,99? R$ 1,99. Eu nunca vi preço de chope, é esse? Chope 300ml e R$ 1,99. Todos os dias. Então, quer comer bem? Quer beber bem? Quer economizar? Bela K, por causa da esposa, do Eleomar, que é a Karina. Gente, o endereço aqui é legal. Até um patrimônio histórico esse imóvel aqui. É na Santo Antônio? 583. 583. Ali, qual que é aquela rua? É voluntários. Voluntários da Prata. Você está subindo a voluntários, gente? Chegou na Santo Antônio, esse casarão é aqui, a Bela K. Aqui é fácil estacionar, tem estacionamento ao lado. O melhor, você come à vontade, R$ 11,90. Shopping na hora do almoço, R$ 1,99. De domingo a domingo, para tudo. Já está na hora do almoço, já está pronto lá? Já está pronto. Eu vi uma saladinha, eu vi um churrasco, eu vi um torresmo que eu já experimentei. Estava falando uma delícia. Estava muito bom. Eu vi um cuscuz diferente ali também, lindo. Bem bonito. Vamos lá, gente. Só falta você.